Dá um salve daí que eu vou mandar daqui Convoca as gatona que hoje é sem mimimi E no carona ela quer se divertir Fogo na bamba na 320 Não mudou nada Até de apenas embaçava na quebrada Meteu uns migué que convenceu o mais danada Que voltou no meu pé e viu que era conversada Nunca mais olhou na cara Nunca mais olhou na cara E hoje vai render nos maloqueiros sim Quando vê a cilindrada ganha como tal quebrada hoje Quero ver ela não vir Não deixa ela saber que agora o cartão black paga FDS e GPS constou lá na praia Senão vai ficar toda assanhada Mas se envolver com os de raça Não deixa ela saber que agora o cartão black paga Os menor nota mas a pé abandonou as lata O cordão que vale uma casa Troca o cano nas madrugada Dá um salve daí que eu vou mandar daqui Convoca as gatona que hoje é sem mimimi E no carona ela quer se divertir Fogo na bamba na 320 Não mudou nada Até de apenas embaçava na quebrada Meteu uns migué que convenceu o mais danada Que voltou no meu pé e viu que era conversada Nunca mais olhou na cara Nunca mais olhou na cara E hoje vai render nos maloqueiros sim Quando vê a cilindrada ganha como tal quebrada hoje Quero ver ela não vir Não deixa ela saber que agora o cartão black paga FDS e GPS constou lá na praia Senão vai ficar toda assanhada Assim vou ver com os de raça Não deixa ela saber que agora o cartão black paga Os menor nota mas a pé abandonou as lata O cordão que vale uma casa Troca o cano nas madrugada Rapidinho conexão É o Akabits porra